Ai, depois de muito tempo, finalmente estou em casa, toda a minha ilha, estou em Marlin, é, agora é o momento de eu quebrar a quarta parede, vocês aí do vídeo devem estar apertando, ué Crazy, o que será que aconteceu? E eu vou estar explicando pra vocês, a série teve um time skip, e o que aconteceu nesse tempo? Bom, o Drancão e o Ericão conseguiu a confiança do Inê, Breno e Khan, eles fizeram parte da tropa de exploração, fizeram várias missões juntos, enquanto eu fiquei na polícia militar, porque eu fiquei agindo debaixo dos planos, colocando meus planos em prática, tendo cada vez mais ideias e etc, porém aconteceu uma coisa, infelizmente o Drancão e o Ericão foram descobertos, e o Ericão teve uma batalha intensa com o Inê, e o Ericão ganhou, só que o que aconteceu? A gente já sabia de todos nós, infelizmente sabia que eu, o Ericão e também o Drancão eram titãs, e ainda bem, o Inê não sabia usar o poder do titã dele, e a gente fugiu, ficou meio que longe das muralhas, e muitas coisas foram acontecendo, eu lutei contra o Breno, eu consegui levar toda a tripulação do Breno, menos o Inê e o Khan, levei metade dos humanos que estavam lá, e acabei perdendo, fui humilhado pelo Breno, e consegui escapar, graças ao Drancão que me salvou, depois disso a gente planejou, e agora voltamos para a nossa ilha, sabemos quem tem, o titã primordial, que é o Inê, só que ele não pode usar, porque ele não tem sangue real, isso o Ericão e o Dranc não sabem, mas eu sei de tudo, eu fui me encontrando com o Inê, algumas vezes, porque eu descobri que o Inê é meu irmão, ele é Eger, ele foi manipulado pelo meu pai, sim, eu e o Inê fomos manipulados pelo nosso pai, então ninguém sabe disso, mas a gente estamos unindo forças, e temos um plano da eutanásia nos humanos, para não ter mais titãs, e acabar com a praga dos titãs, então eu e o Inê estamos pensando em fazer a eutanásia, bom, hoje vai ter a declaração de guerra, é, ninguém sabe disso também, só eu e o Inê, e também o martelo de guerra, só que não é nem isso, o Inê já está aqui na ilha, ele vai atacar a ilha, e no final, eu e ele vamos fugir juntos, espero que esse plano dê certo, mas agora rapaziada, vamos para o vídeo, que o vídeo está muito topo. Opa, e aí Dranc, Ericão, como vocês estão? Opa, e aí? Caraca, hein? Galera, quanto tempo, hein? Finalmente, a gente está em casa, Ericão. Estamos em casa, e faz muito tempo que a gente não escuta notícias da ilha. Sim, velho. Eu não sei se eu quero ouvir notícias daqui nunca. O quê? Eu não quero ouvir notícias daqui. Tá, mas... O que você está falando? A gente já está aqui? Enfim, vocês vão na palestra, né galera? Eu vou, mas Dranc e Ericão, nós que somos soldados, vocês sabem qual é o objetivo dessa palestra? Cara, não falaram nada para mim, eu acho. Então, tá bom, agora é a hora de eu contar tudo. A gente tem que ver o que eles vão falar, e bom, nisso, a gente tem que também tentar pegar o Titã, né, fundador. Calma. Porque... O que falar? Eu vou falar aqui, só que vocês não podem falar para ninguém, somos soldados. Isso aqui é uma informação só nossa mesmo. Beleza. É muito privada, eu achei que vocês já sabiam disso. Não. É assim. Isso daqui é uma palestra, mas na real não vai ser uma palestra. É uma declaração de guerra ao Inei Jäger. Finalmente, guerra de novo, graças a Deus. Oxe. Então, cara, não vai ter uma guerra. Sim, vai ser uma declaração. Porque... Não, a gente tem que evitar uma guerra, a gente só tem que pegar o Titã. Cara, não, tem que ter uma guerra. Mas se eles, se os amigos deles vieram para cima da gente, aí sim não vai ter guerra. É que assim, cara, não é que vai ter uma guerra. Nós não vamos invadir de novo o povo das muralhas. Mas você sabe muito bem que o Inei e a tropa de exploração não está mais nas muralhas. Então, ou é a gente agir rápido, ou já era. Porque se nós não formos atrás deles, eles vão vir atrás da gente. E faz muito tempo que tudo aconteceu, todo mundo já está mais... Faz muito tempo. E agora é a hora, porque já passou muito tempo. E já está acabando o tempo do Titã. Sim, se a gente ficar aqui, eles vão vir até nós. Então, essa palestra é para conseguir reunir todo mundo da ilha, todo mundo de Marley. Para tentar pegar o Titã. Para dar esse aviso e tentar pegar o Titã. Tá, então, ou seja, faz muito tempo que a gente não tem notícia de ninguém daquela ilha amaldiçoada. Então, a gente precisa urgentemente reunir a galera que tem Titã e tentar pegar esse Titã fundador. Cara, eu sei de algumas coisas. Faz muito tempo que eu não vejo ninguém de lá. Mas ainda tem algumas informações. Então, vai ser bem útil. Eu sei que... Vamos, galera. O Arkham... Vamos indo conversando? São muito fortes. Na real, são dois Arkham's. Aham. São muito fortes. Eles andaram treinando. E o Inê aprendeu a controlar o seu Titã. Que? O Inê aprendeu a controlar o Titã fundador? Não, 100%. Ele não tem o poder do fundador. Mas ele aprendeu a controlar o de ataque. Eu tenho que ter cara a guerra desses caras logo, cara. Eu não quero mais saber. Que? O que foi isso? Que doideira. Você quer guerra, Ericão? De novo? É claro que eu quero guerra. Mano, você tá ficando louco, velho? Você tá... Uma hora você falou que não quer, outra hora você falou que quer. É, cara. Eu não queria. Agora, eu não lembro de um dia de eu ter falado que eu não queria guerra. Eu quero guerra, sim. Calma. Você quer guerra? Claro. Mano. A gente precisa de guerra pra ser forte. Esse é o nosso objetivo. Vocês esqueceram? Gente. Vamos pra palestra. Depois a gente conversa entre nós. Vamos indo na frente, que antes eu vou dar uma passadinha lá em casa. Tá bom. Vou ter que fazer algumas coisas. Encontro vocês lá. Eu vou correndo pra não me atrasar. Beleza. Tá, Drank. Eu vou atrás de você, tá bom. Bom, já está quase chegando a hora, né? E a palestra já vai começar. Espero que o plano dê tudo certo. Será que o Inês já tá preparado? É. Infelizmente, eu vou ter que atacar minha terra natal. Mas vai ser o bem pra humanidade, né? Porque se a gente não fazer a eutanásia, sempre vai ficar nascendo mais e mais titãs. Vai ter a praga da ilha Parades. O sangue amaldiçoado. Vai ter tudo isso. E eu não quero mais. A humanidade sofreu por mais de 100 anos. Cara, já tá na hora de colocar um fim. É hora de colocar um basta nessa história de titãs e etc. Conversei bastante com o meu irmão Inê. Ele concorda. Ainda bem que a gente tem as mesmas ideias, ideais e etc. É meio doloroso eu ter que atacar a minha terra natal, né? Mas, infelizmente, é assim. Eu acho que é assim que a vida funciona, né? Não que funcione a vida assim. Mas vamos fazer funcionar assim. Porque nesse mundo não tem ninguém mais forte do que eu e meu irmão Inê. Então, é. Infelizmente é isso. Eu realmente não queria, do fundo do meu coração, ter que acabar com várias pessoas. Com essa cidade. Ter que fazer eutanásia. Mas, é o único jeito. Eu acabei percebendo que é o único jeito. É meio triste. Mas, é assim. Pra ter vitória, tem que ter sacrifícios. Pra ter conquistas, tem que ter sacrifício. E a conquista vai ser a paz mundial. Não ter mais titãs. E aproveitar que eu que tenho sangue real, eu posso acabar com isso. É. Mas, tá chegando a hora. É melhor me aproximar um pouco. Hoje é o dia de revidarmos. Hoje temos um inimigo em comum, povo marliano. Devemos lutar. Nosso inimigo é maior que nosso orgulho. E Nemafu é o nome desse desgraçado. Ele é um perigo para a sociedade. O poder do titã fundador está com ele. E não sabemos do que ele é capaz. Esse verme imundo e sorrateiro está por aí, escondido. E agora é o momento de unirmos forças para derrotá-lo. Eu, Tutu, garanto a todos que ousaremos de forma eficiente junto a Marley como bons marleanos, o titã martelo de guerra. E ajudaremos a destruir essa praga que aterroriza toda a população. Mais nenhuma vida será tomada. Mais nenhuma guerra acontecerá. Iremos acabar com isso. Essa nova aliança é para provarmos que sim, somos mais fortes. E sim, a humanidade vai vencer. Chega de guerra. Bom, a palestra já deve estar acabando, né? Eu acho que eu estou posicionado no lugar certo, em um bom lugar. Tenho a visão de tudo. Agora vai ser só esperar o sinal. Ou seja, o Inê resolveu atacar. Eu acho que ele já prendeu o Ericão. E ele quer fazer a vingança dele, né? Eu não julgo. Ele é meu irmão. Ele pode fazer o que ele quiser. Mas o importante é a gente conseguir sairmos daqui vivos, os dois. Para completar o nosso objetivo. Porque sem ele, eu não completo o meu objetivo. E sem eu, ele não completa o objetivo dele. Então não tem nada melhor do que juntar as forças. Caraca, esse é o sinal, certeza. Bom, acho que deu a hora. Agora é a hora de eu entrar em batalha. Ai, de novo vou ter que encontrar com aquele Arkham. Mas tá bom, não tem problema não. Beleza, cadê? Só achar esse cara agora. Acho que se eu me transformar, eu vou achar ele bem mais rápido. Então, é a hora. Breno, cadê você, Breno? Ah, muita coragem só aparecer aqui, hein? Você acha? Se eu acho? Depois de tudo que você fez, você acha mesmo que eu vou te perdoar? Ah, cara. Então vamos para o round 2. Só que dessa vez eu não vou pegar nada leve. É o que veremos. Então já toma aí. Nossa, velho. Caraca, esse Arkham é muito doido. Ele vem para cima de um titã como se fosse nada. Nossa. Eu não vou ser derrotado aqui, Breno. Ah, vai. Eu não vou, não vou. Até porque você é um titã que matou metade dos meus amigos. Eu não vou permitir isso. Mas tudo isso eu fiz pelo bem da humanidade. Você sabe disso. Que bem da humanidade tem em matar pessoas? Ah, é um sacrifício para um bem maior. Não existe essa de bem maior. Cara, a única coisa que eu não entendo é como você é o único que sobrevive aos meus ataques. Como? Como? Ah, você não vai fugir. Toma. Tá. Nossa. Você é muito rápido, cara. Eu tenho que admitir, Breno. Você é a pessoa mais forte que eu já vi na minha vida. Nossa. Mas é óbvio. Ainda mais com todo o ódio que eu tenho guardado de você. E de todo mundo nesse lugar. Eu não vou permitir que um de vocês saia vivo. Cara. Se eu não vem sincero, eu fico feliz em saber que você tem todo esse ódio por mim. Isso quer dizer que o meu objetivo praticamente foi cumprido. Toma. Toma. Ai, caraca. Eu não vou ser derrotado hoje por você. Não na minha terra. Não na minha cidade. Ah, vai. Eu não vou permitir isso de novo. Da última vez você saiu por causa de uma ordem que eu tive que cumprir. Mas dessa vez... Essa vez é só a ordem. Eu que dou. E é a ordem que você vai perder. Não, hoje é a minha vingança. Não, não vai ser só vingança. Porque hoje a humanidade vai dar um passo pra frente. Vem aqui. Para de fugir. Vai. Toma. Nossa. Cadê você? Cadê você? Ai. Ah. Ah. Minha nuca. Minha nuca. Nossa. Mais uma vez, Breno. Você me paga. Você me paga. Não, você me paga. Só que hoje... É mais de uma vitória. Pra Eldia. Depois que eu fui derrotado, muitas coisas aconteceram. O Eni lutou contra dois titãs sozinho. E ele conseguiu vencer. Infelizmente, o titã Mandíbula conseguiu fugir. Já o Martelo de Guerra não teve esse mesmo final. O Eni conseguiu pegar pra ele o Martelo de Guerra. O Breno e a equipe da exploração conseguiram derrotar quase todos os soldados de Marley. E eles conseguiram fugir pra Ilha Paradis, sendo quase todos intactos. E bom, agora eu vou ter o diálogo com o povo da Ilha Paradis. Já que eu tô sendo levado junto com eles. Porque eles sabem que não podem me derrotar porque eu tenho sangue real. Ou seja, acabou comigo. Acabou com todos do sangue real. E a única esperança da humanidade sou eu, meu irmão Eni. Bom, vocês não vão me prender, mas eu vou lá conversar com o Crazy. Como não vai? Vocês precisam de mim, cara. É, de vivo. Pra eles não pegaram o titã. Mas enquanto isso, você vai ficar preso. Enquanto não for guerra, enquanto não for golpe, nada, você vai ficar preso. Eu não preciso de uma cadeia pra me proteger, cara. Eu não preciso de ser preso. É o melhor, Ini. Pra todo mundo. Todo mundo tá com medo de você. Não, cara. Não é o melhor. E bom, eu fiz isso por todos. Então, não é o melhor. E eu não vou acabar numa prisão. Bom, o Crazy tá atrás dessa porta? Sim. E aí, Crazy? Ini, você tá bem? Que alívio. É, finalmente, Crazy. A gente vai poder fazer o nosso plano, né? Sim, vai dar tudo certo. Zero eutanásia? Isso. Com o poder da família real. E o poder do seu titã. Exatamente. Finalmente, vamos poder acabar com a guerra, né? Vai, sim. Vai dar tudo certo. Ainda bem, eu não aguentava mais isso. Imagino. Deve ter sido difícil pra você esse tempo todo. Nossa, difícil demais. Ainda mais... Esse Breno não pega leve. Ele me bateu muito. Bom, ainda bem que eu sou um titã, né? É. O bom é que eu me regenero bem rápido. É, pois é. Mas, bom. Chegando nas muralhas. Chegou o momento da gente fazer a segunda parte do plano. Crazy. Beleza, eu conto com você. E já queria logo te avisar. Talvez eles me prendam. Então você vai ter que agir um tempo sozinho. Beleza, eu vou fazer de tudo pra tudo der certo. E se eles te prenderem, eu vou dar um jeito de tirar você de lá. Não precisa se preocupar. Relaxa, eu tenho certeza que você não vai precisar disso. Primeiro, eles não vão conseguir me prender. Segundo, pra muitos, eu sou um herói agora, Crazy. Você é um herói. A gente conseguiu finalmente impor algo. E terceiro, agora com o meu poder e o seu poder juntos, bom, a gente pode salvar o mundo finalmente, né? Ninguém vai conseguir parar a gente. Somos as duas pessoas mais poderosas do mundo. Ai, ai, Crazy. Tava esperando pra esse momento. Sem mais defesa. Eu também. Finalmente chegou a hora, né? Tavaando pra algum mundo. Tava em volta, né? Amém.